A gente já teve lá no grupo uma aluna que ela foi pro campo e voltou picada de carrapato e rolou uma discussão até chegar nesse composto aí que você falou e realmente ele salva. Então anda com isso aí no campo. Qual foi o nome de composto que você trouxe? Técnicas pra evitar carrapato aí com compostos químicos. Você compra tudo na farmácia, tudo. Deltametrina, que é a composição daqueles shampoos pra piolho, loção de escabim, sabe? Você passa a cabeça de criança, passa a Deltametrina na sua barriga, na sua canela, nos seus braços. Dilui ela 50%. 50% água, 50% a loção pra piolho. Isso já ajuda. Benzoato de benzila, que é um sabonete. A galera às vezes usa sabonete de enxofre. Eu gosto do benzoato de benzila. É um sabonete também de farmácia. Não é um sabonete de animal. Você não vai comprar um sabonete pra cachorro e passar. Esse é de ser humano mesmo. E, além disso, eu recomendo que você coloque as suas calças por dentro das meias, que você use a manga comprida. Se a área for com muitos carrapatos, eu sugiro que você use roupas claras pra você identificá-los, pra você não demorar tempo pra ver que pegou um bolo de McQueen. Às vezes a gente usa uma calça escura. Então, você não vai ver imediatamente que tá ali com 300 carrapatos num bolo desse tamaninho, assim. Parece uma terrinha, às vezes. E aí você tá ali com uma coisa que vai te dar muito problema, se ela for pra sua pele e te picar, pra você encontrar todos eles. Depois vai ser um sacrifício. Eu sei de pessoas que usam fitas adesivas pra tirar o carrapato. Então, você vai passando a fita adesiva na sua calça, na sua camisa. Camisa por dentro da calça também. Você vai que nem um nerso. Você põe a camisa pra dentro da calça, a meia por cento da calça. A camisa na manga total, você vai que nem um jecão. Mas, cara, é o jeito, sabe? Isso é estratégia de guerra contra os carrapatos. E eu já fiz também, já espirrei repelente em cima da minha calça, em cima da minha bota. O que você puder fazer pra evitar essas pragas aí que você faz?